Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje, quanto rende 10 mil reais em fundos imobiliários? A gente trouxe aqui 3 fundos imobiliários que são bastante conhecidos e a gente trouxe essa conta pra você porque a gente sabe que você aí gosta desse tipo de vídeo quanto rende 10 mil, 5 mil em determinado fundo imobiliário? Quero viver de aluguel, quero viver com dinheirinho por mês no meu bolso e por isso nós trouxemos. Depois no final, Renan, eu vou falar quanto que eu tenho de fundo imobiliário na minha carteira hoje. Como é que tá dividida a minha carteira? Tem bastante. Você acha uma boa? Eu acho uma boa. A galera merece aqui? Tá merecendo. Tá merecendo. Se... Se der o like. Se der o like, que eu sei que você vai dar, provavelmente. Eu gosto muito de você e você deve gostar de mim e do Renan, menino que é alto. O golfinho. O golfinho. Então, meu amor, dá o seu like no vídeo. A gente fica super agradecido mesmo, a gente demora horas aqui pra fazer esse roteiro. Então, a gente fica muito feliz e agradecido aqui do seu like. Vamos lá, pessoal. Primeiro fundo que eu gosto bastante é um fundo de shopping administrado pela XP. Conta aí com 24 shoppings no portfólio. Tem mais de 475 mil cotistas, tem bastante cotista, que é o XPML11, tá, turma? Quanto você precisa... O que você precisa saber pra saber quanto rende 10 mil nele? Bom, primeiro, vamos buscar quanto o fundo pagou de dividendo ali no ano de 2023, tá certo? Vamos pegar o resultado anual, tá, turma? Eu pego o resultado anual pra ficar mais justo, acima de tudo, ficar real, tá legal? Nada impede que você faça esse cálculo aí com o último dividendo e pago, mas eu prefiro fazer pelo resultado anual. Vamos simular, Renanzinho? Põe na tela pra turma, olha lá. Ano de 2023, XPML11 pagou R$9,99 por cota. No momento que eu gravo, a cota hoje custa R$112,65. Vamos fazer o cálculo. R$10 mil, valor investido, dividido por R$112,65, que é o valor de uma cota, com R$10 mil hoje, você conseguiria comprar 88 cotas. Agora, vamos multiplicar 88 cotas pelo valor aí, 9,99, que foi o valor pago de dividendo por cota, a gente faz a conta, 88 vezes 9,99 dá R$879,12, ou seja, se você investir R$10 mil no XPML11, rende R$879,12. E se você dividir por 12, rende R$73,26 por mês. Volta pra cá, a cada dois meses que você investe, você consegue comprar uma nova cota do fundo, só com os dividendos recebidos, fazendo esse valor aumentar pouco a pouco. Tá legal, turma? É uma bola de neve, e com o valor dos dividendos. Você não tá investindo nada mais. Exato, mais R$100,00, que é o que a gente quer aqui, mais R$1.000,00. É aposentado, uma maravilha, né? Que é bom demais. Sem imposto de renda. Sem imposto de renda. O menino que é alto hoje tá embaçado. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores, turma, vamos ver se é bom o fundo, né? Dividendia de entrega, nos últimos 12 meses, 9,48%. Se a gente tiver um PVP 1,02, um pouquinho caro, a gente avisou, o fundo de tijolo tá um barato. Liquidez diária, R$15,08 milhões, excelente liquidez. E variando pra cima, 12,97%. Como eu falei, ali é o valor patrimonial, R$6,3 bilhões. Um valor grande, investe só em shopping. A vacância tá em 4,60%. O quanto tá vago, super aceitável. Pagou o último rendimento de R$0,92. E a gente vê a taxa de administração, 0,55% ao ano. Vamos dar uma olhada nos dividendos. A gente vê em 5 anos na média, 7,60%. E olha que passou a crise ali da pandemia, infelizmente, em os shoppings. E o atual já subindo, 9,48%. Olha lá, alguns ativos. A gente vê Fashion Atlete Catarina, Bela Vista Shopping. A gente vê Caxias Shopping no Rio, Shopping Plaza Sul em São Paulo, Shopping Cidade, também em São Paulo. Tem bastante shopping, bem diversificado. E tá em importantes capitais aí. Então, volta pra cá. É um fundo que eu tenho na carteira, o XPML11. Gosto do fundo, tá certo? E vai continuar lá. O shopping vai quebrar. Pessoal, shopping é entretenimento. Vai, agora vai acabar shopping. Na minha visão, não vai acabar shopping. Essa é a minha opinião, tá certo? Eu, por exemplo, não gosto de comprar roupa online. É difícil. Porque a gente não sabe direito se serve ou não serve. Então, eu gosto de ir na loja. Pouco é uma coisa que online é mais difícil. Então. Tênis até vai, mas... Eu não gosto muito de shopping. Falar real, eu não gosto. Mas vestir a roupa é necessário. É, eu vou na loja certa já. Porque é muito chato, Renan, ficar zanzando só em shopping. Muito chato. Eu não gosto. Sou sócia do McDonald's, só pra você saber. Tô dando dinheiro pra você diretamente. O próximo fundo de hoje, turma, que nós trouxemos é um de galpão logístico, tá? É um fundo que eu gosto. Administrado ali pelo Banco PTG. Tem mais de 1,6 trilhão sob custódia. Tá legal? Já falou que vai trazer novos... Já olhando novos galpões. São bem localizados. Hoje tem 22 galpões. Olha os inquilinos aqui. Tem Ambev, Braskem, BRF, Natura. Então tem bons inquilinos. Vamos fazer a simulação? Renanzinho, põe na tela. Olha lá. No ano de 2023, o BTLG11, que é o fundo, pagou R$9,00 por cota. No momento que eu gravo esse vídeo, cada cota custa R$100,00, aproximadamente. R$10,00 dividido por R$100,00, igual a R$100,00. Com R$10,00, você conseguiria comprar 100 cotas desse fundo. 100 cotas vezes 9, a gente vê aqui R$900,00. Então R$10,00 no BTLG11, rende R$900,00. Se você dividir por 12, rende R$75,00 por mês. E volta pra mim, nesse fundo também, a cada dois meses você consegue comprar uma nova cota só com os dividendos recebidos. Tá certo? Vamos dar uma olhada nos indicadores do fundo. BTLG11, cotação hoje R$100,00, dividendo de entrega ali, 9,18%, o rendimento nos últimos 12 meses. O PVP abaixo de 1, com desconto ainda, R$0,98,00, nesse dia que estamos gravando. Liquidez diária R$12,05 milhões, tem bastante gente pra comprar e vender. E variando pra cima 6,48%. A gente vê aqui, olha lá, tem R$4,41 bilhões de reais de valor patrimonial. R$43,25 milhões, o número de cotas. A gente vê o setor, o segmento logístico, indústria galpões. É um fundo do tipo tijolo, a vacância tá em 2%. Quase não tem vacância, isso aqui deve acabar rapidamente. Taxa de administração, 0,9% ao ano. Pagou o último rendimento de 0,76. E aí vamos dar uma olhada aqui. Dividend yield média em 5 anos, 8,50%, e o atual, 9,18%. E aí a gente vê aqui, olha lá, sempre pagando aqui os dividendos, né? Em 2020 cai, tivemos a pandemia ali. Tivemos um, né, infelizmente um problema bem grande. E aí a gente vê a lista de imóveis. Tem imóvel navegantes, tem Natura, tem Westbrook Brasil, em São Paulo, tem Continental Castelo Branco, em Bu, no estado de São Paulo, Hortolândia também, estado de São Paulo. Tem bastante galpão que é imóvel Guarulhos, BTLG Faria Lima, Cotia, Ambev, como eu falei, tem bastante galpão sendo utilizado. Volta pra cá. Carol, você tem o BTLG 11 na carteira? E a resposta é sim, eu tenho esse fundo na carteira, eu tava comprando aí recentemente, tá barato ainda, tá, turma? Não é que tá muito barato, tá barato. A hora que baixa a vacância, o que que acontece? Que tá em 2%, pouquíssimo, aumenta o equilíbrio, aumenta dinheiro e aumenta o dividendo, tá certo? Então é isso, pessoal. O BTLG é um fundo muito bom. E aí nós vamos falar de um fundo, que é o último, tá certo? Que é um fundo de escritório corporativo, né? Atualmente tem seis imóveis, o portfólio conta com mais de 167 mil cotistas. Não é porque ele tem poucos imóveis, mas seis imóveis, que ele deve ser considerado como um fundo menor. Inclusive, porque esses seis imóveis estão localizados ali, ó. Na cidade de São Paulo, a gente tá falando da Faria Lima, na Berrine, e Avenida Paulista, além de outros bairros renomados ali na Vila Olímpia. Então, pessoal, é região rica, é região que tem dinheiro, tá certo? Vamos dar uma olhada aos principais inquilinos a gente tem Prevent Senior, China Construction Bank, UBS, Serena Energia, o fundo é administrado também pelo BTG, tem uma gestão da VBI, Real Estate, que é uma gestão bem séria, né? E vamos fazer a simulação. Olha lá. No ano de 2023, a gente põe aí na tela, pagou 7,85 centavos por cota, e no momento que eu gravo, cada cota custa 92 reais e 65 centavos. 10 mil dividido por 92,65, dá 107 cotas, que é o que você conseguiria comprar com 10 mil reais. 107 cotas vezes 7,85, dá 839,95 centavos. Então, 10 mil reais no PVBI, rende 839,95 centavos. Se você dividir por 12, rende 69,99 reais por mês. E também, como eu falei, volta pra cá nesse fundo, a cada dois meses você consegue comprar uma nova cota, só com os dividendos. Carol, como assim? Eu tô ganhando, quando a pessoa fala, vai ganhar um X no fundo imobiliário sem fazer nada, sem investir. É verdade? Porque é só o dividendo, reinveste. Então, o fundo imobiliário tem essa maravilha dos juros compostos, assim como outros investimentos. Criatura, caiu o seu dinheiro, vem aquela piscada, sobe a janela. No celular, XPML11 pagou dividendos, reinveste. Não é pra você ficar pegando o dinheirinho lá e gastando no bar, ou por enquanto. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores? Hoje, cotação 92,65 reais, olha o dividendo de hoje ali, rendimento nos últimos 12 meses, 8,71%, PVP ainda desconto. mais de 10%, 0,89, tem uma liquidez diária de 5,93 milhões, variou pra baixo, 1,61%. Carol, o fundo tá quebrado. Não, a gente sabe que as lajes estão, estão enfrentando dificuldade, mas vão voltar. a gente vê aqui algumas informações, é um fundo do tipo tijolo, investe em laje corporativa, a vacância em 17,30%, e a taxa de administração 1% ao ano, com o último rendimento em 0,65. Olha os dividendos, são constantes nos últimos 5 anos, né? Então, quer dizer, é um fundo que, na minha opinião, é bom. A gente vê aqui os ativos, são 6 na capital, como eu falei, Vila Olímpia, Union Faria Lima, The One, que é aqui também na Berrine, Park Tower, quer dizer, são bons ativos. Tá certo? Pessoal, eu falei pra vocês que eu ia falar sobre a minha carteira, quanto que eu tenho de fundos imobiliários hoje na minha carteira, e eu tenho aproximadamente 20% de fundos imobiliários, e tenho os 3 na carteira. Agora, eu quero saber de você. Meu amor, comenta aqui embaixo com a gente, por onde você investe? Qual corretora que você utiliza? Você tá satisfeito? Vai pensar nisso, viu, criatura? Até o próximo vídeo, um beijo de luz, fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau.